Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal. Estamos em São Paulo indo para Alphaville e vamos participar aí, fomos convidados para participar de um reality show de construção civil em uma obra de um apartamento aqui no Alphaville, é o apartamento de uma blogueira aí, a Erika Gentili e eu vou fazer lá, vou ser responsável pela parte do drywall, essa obra vai ter a participação da empresa Sangoban, apresentando aí diversos produtos e nós estamos indo para lá e vocês podem acompanhar essa obra no canal da Sangoban do Brasil e aqui no canal Lucas em Filme também, que eu vou filmar aí todas as etapas dessa obra. Vai participar também do projeto Sérgio do canal Truque de Mestre, canal grande aí de construção do YouTube e nós estamos indo hoje lá para dar início nos trabalhos. E aí 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 Aqui nós vamos fazer uma parede de drywall. Com isolamento acústico aqui total, nós vamos usar aqui a lã de vidro e a chapa especial Fonic, nós vamos instalar uma porta aqui nessa posição, vai ter um dente aqui e a parede de drywall aí com alto desempenho acústico, para fazer um escritório aqui desse lado. Aqui nós faremos um box para ocultação de ar condicionado, o ar condicionado já foi instalado aqui e nós vamos retirar aqui esse box antigo e vamos fazer um box novo de drywall, para fazer ocultação da tubulação do ar condicionado speed split. Nessa posição nós vamos fazer um rebaixo de drywall e uma sanca virada aqui para outra parte da sala e para a cozinha, uma sanca reta com LED e o rebaixo de drywall aqui com o projeto de iluminação que o eletricista já passou. Essa parede aqui vai receber um tratamento especial aqui de chapa cementícia, um acabamento aí para decoração. E é isso aí pessoal, e tem uma pessoa junto comigo aqui que muita gente aí deve conhecer, é uma pessoa aí que também faz vídeo aí no YouTube, vem aqui Sérgio. Tudo bom galera? E aí pessoal? E aí? Nós estamos juntos nesse projeto aqui, está eu e ele aqui fazendo essa reforma, cara. E se você não é inscrito no canal Truque de Mestre, não conhece, ajuda a gente aí e estamos juntos nessa daí. Um abraço a vocês. E aí pessoal, eu sou o Sérgio do canal Truque de Mestre, um dos maiores canais de construção civil do Brasil aí, o cara passa tudo sobre construção civil aí. Conhece lá, vai lá no canal dele lá e fala que veio pelo Lucas em Filme. Legal. Falou pessoal. E aqui na cozinha americana pessoal, o Sérgio vai fazer aqui o balcão de concreto e depois nós iremos fazer aqui um balcão por fora em drywall, totalmente suspenso aqui em vão livre. Vocês vão acompanhar aí a execução desse balcão e ele vai ter um revestimento especial também em vidro, vai ficar muito legal aí o projeto. Obrigado. 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 E aí Agora eu irei fazer nesse ambiente um fechamento do escritório da Érica com uma parede de drywall e isolamento acústico. Música 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 Eu sou Ricardo Lucas, eu sou instalador de drywall e nós vamos fazer aqui na cozinha americana Mesa balcão em L, estruturada em drywall. Para fazer esse tipo de imobiliário drywall, a gente vai usar os perfis de parede de drywall e nós vamos ter que usar a criatividade aqui para contraventar essas peças para chegar aqui em um balcão em vão livre. O primeiro passo do projeto é a transferência aí da altura do balcão, o cálculo de largura para a gente começar a fazer a fixação das guias e montantes e trabalhando aí os encaixes, chegar aí num contraventamento de autossustentação. Música 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 Tando a estrutura de guias e montantes pronta, aí é só fazer o chapeamento drywall, aqui nesse caso aqui nós vamos usar a chapa RU verde, a mais indicada para áreas como o drywall. Música Música O acabamento vai ser feito em vidro em cima do drywall. Música 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 Música